A gente quer ver o negócio explodir, olha o cheio de queimado, aqui ó, tá fumaçando, vou continuar com a proteção, vai que isso aqui estoura, isso aqui vai explodir. Galera, olha só, a gente tá com uma 3080 aqui, e olha o que o dono da placa escreveu aqui pra gente, molhou chuva. E esses não, molhou chuva. A placa molhou a chuva, pô. Então assim, a próxima vez que você for adquirir uma placa de vídeo, compre uma prova de água, tá? Porque essa aqui não é. Então a gente tá aqui com essa e-game, tá? Uma placa bastante robusta, e como o dono dela falou, ela tomou chuva e a gente já mediu, ela está em curto, tá? Mas a gente parou, aí nesse ponto não fizemos mais nada. Vamos tentar arrumar ali vídeo, aí um conteúdo pra vocês, ela tá bastante feia, pega em detalhes, tá bastante feia. Eu chuto que ela é de mineração, viu? Porque tá com muito pó, e ó, tem oxidações aqui, e é isso aí. Não vamos ligar no PC, como eu comentei, ela tá em curto, então vamos abrir direto. Que a gente já mediu aqui, sabe que ela tá em curto, e vamos tentar ser um pouco mais rápido, porque a gente tá enrolando muito nos vídeos. Bora lá. Fala turma, me interrompendo bem rapidinho, a gente vai falar da GVG Mall. GVG Mall é um site aí que fornece seriais do Windows, do Office, jogos da Steam, e por aí vai. O que a gente mais utiliza deles são seriais do Windows, tá bom? Porque esses PCs aqui, todos foram ativados com a chave deles, e nenhum até hoje caiu. Inclusive, era o Windows 10 e a gente fez a atualização, é online, pro Windows 11, e tá funcionando aí, que é uma beleza, tá? A gente vai fazer um passo a passo bem rapidinho aí no site, como é que você faz para adquirir, caso fosse sua intenção. Vamos lá. Você entra no site, digita ali na barra de pesquisa o que você quer, no caso a gente vai dar exemplo, Windows 10, digita o Windows 10, clica no Windows 10, e vai aparecer esse preço. Esse preço a gente consegue baixar ele ainda mais, sim, a gente consegue. Tá vendo ali no canto, cupom de desconto, a GVG Mall nos forneceu esse cupom de desconto PG25. Se você colocar ali, em qualquer produto do site, esse cupom, vai cair o preço em 25% de desconto, e aí já fica bem mais da hora. Então, beleza, você colocou ali, baixou o preço, vai para o carrinho de compra, você prossegue a compra, paga do jeito que você preferir, e pronto. Assim que você fizer o pagamento, tá tudo certinho, você vai ter a chave no seu e-mail e na própria plataforma da GVG Mall. Com essa chave, agora a gente vai ativar o Windows. Clica no inicial do Windows e digita SLUI, tá, e aperta Enter. Vai aparecer aí essa janela, é só colar o serial do Windows, clicar em ativar, e pronto, o seu Windows está ativado para receber todos os updates online da Microsoft, não vai ter problema. E agora é só curtir e ficar tranquilo, beleza? Aqui o que a gente não pode encontrar é o setor da memória em curto, se não tiver com a memória em curto, provavelmente a gente vai conseguir salvar ela. Aqui eu vou ter que trocar a ponta. Não reparem minha luva, tá, gente? Eu vou estar extremamente sujo. Peguei uma placa, outra ali. Acabou sujando minha luva. Algo caiu. É, bom, tem mais dois parafusos aqui na frente. Bora lá. Pega o Igor correndo ali, ó. Correndo ali, ó. Pega ele ali. O cara não gosta de aparecer nos vídeos, mano? Ficou vergonha. É nada, mano. O cara tem que aparecer nos vídeos também. Tem mais dois parafusos aqui. Abri sem muita dificuldade. Eu acho que o dono dela já tinha até mexido em pasta térmica, essas coisas. E está aí a placa aberta. Então tem o mal-pad. Bom, tá então tudo em ordem. Tem o mal-pad também, o pasta também. E é isso. Tá rodo, hein? Essa placa aqui é da hora, hein? Olha, bem bonita mesmo. Guarda o culero aqui. Então a gente vai continuar abrindo ela. Aqui eu vou só tirar o backplate, para ficar mais fácil. E aí a gente vai já para tentar identificar aí o problema que deu. Eu estou chutando aqui a mineração, tá bom, pessoal? Mas o estrago que a gente viu ali da oxidação foi mais para o lado de fora. Até então a placa está com PCB, assim, em condições boas. Nada demais até agora. É um projeto que eles utilizam muito bem, até o backplate. Colocou um heatpipe aqui, dois na real, para poder ajudar a dissipação de calor das memórias. Pode ver que não é uma 3090, não tem memórias atrás. Mas ainda assim eles tiveram esse cuidado. Então realmente é uma placa aí que os caras não tiveram pena de caprichar no projeto de arrefecimento. Mas como nada é flores, ela deu defeito e está aqui com a gente. Mas vamos lá, vamos medir o que a gente acha. Bom, linha de 12. Eu vi essa marcação aqui, então talvez um outro técnico, até mesmo o dono, já mediu. Mas vamos lá, aqui de boa. Vou medir nesse ponto que está marcado, realmente está em curto. Então beleza, a gente tem um curto nesse setor aqui. Uma coisa interessante, você pega aqui, eu vou jogar no microscópio. Eu acabei de ver. Essa parte aqui da colinha, está vendo? Eles colocaram uma cola de proteção. Exatamente, porque como a placa é parruda, eles colocaram essa cola aqui para evitar o problema de beijar o pé de quebrado. Então, aqui também. Então isso aqui, para a gente que faz reparo, é meio chato. Mas para você que quer comprar uma placa com mais segurança, isso é ótimo. Porque isso realmente te dá uma ajuda. Deixa eu ver se eles colocaram nessa memória aqui. Porque ela também estraga. Não, essa eles não colocaram. Mas seria interessante essa memória ter cola também. Porque o que estraga é essa, é essa e às vezes essa. Mas essa aqui é disparada. Depois que estraga essa, a outra que vai estragar essa aqui. Aí depois, por fim, vai nessa aqui. Bom, a gente já sabe onde está o curto. Vamos colocar a tensão aí. Só aguardar esses parafusos. Vai ligar a placa aí? Eu vou colocar só na câmera térmica. Para a gente ver se já detectou o controle de primeira. O vídeo também não fica muito longo. Ah, câmera térmica é uma mãe. Oi? Não, não estou falando que é que também. Bom, então aqui é o que eu estou passando a mão. Uma parte da fase de alimentação. E aqui é a outra parte, no final. Então a gente vai jogar a tensão ali e ver quem esquenta, né? Porque alguém vai ter que esquentar. Ó, já pegou ali em cima, né? Coloquei, deu calor, vou colocar de novo. Ó. Cara, eu estou chutando, que é um capacitor, hein? É. Se for, repara ainda mais fácil. Ó, pessoal, claramente está tendo um curto aqui. E parece que é um capacitor e ele está até batido. Eu vou jogar no microfone para vocês verem. Ó, aqui, ó. Por causa dessa pecinha aí, a placa parou de funcionar. Em teoria, né? Em teoria. Vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar a tensão até esse capacitor estourar. Vamos ver. Vamos ver se esse capacitor estoura. Ó, você que pensa em mandar a placa para nós aí, cuidado que às vezes sua placa pode entrar em experiência. Então, ó. Vou colocar uma proteçãozinha para não acertar a gente. Ó, ó. Tem um colete à prova de bala ali, né, Igor? Ô, consegue um copo aí para mim, de plástico transparente? Eu vou tentar estourar um capacitor aqui. É. Se tiver um colete à prova de bala... O Igor foi procurar lá um coisa que a gente vai colocar aqui. E, assim, esse capacitor, ele trabalha com... O limite dele, eu acho que é 16 volts. A gente vai... Não vamos colocar mais de 16 volts, óbvio, porque senão, além da gente estragar ele, vamos estragar os demais. Só que como ele está com defeito, provavelmente ele vai parar antes. E capacitor, quando recebe tensão errada, ele explode. Vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, a gente não tem... Ó, aí o nego quer andar bobo. E o refrigerante. Ele nem queria tomar... O mundo da suplementação, a suplementação do cara. É uma Fanta. Ó o EI, ó o EI dele aqui, ó. O EI de uva. Ó o EI. Ô, Fanta, patrocina aí a gente. Se você mandar uma Fanta para nós, todo vídeo a gente fala de você. Vamos cortar aqui, então. Ó. Isso aqui é autotecnológico, tá? O pessoal da NASA aí. Segurança em primeiro lugar. Não faça isso em casa. É o IPI. É IPI ou EPI? Pergunta do Enem. Passa só um mago lá, Igor. Vamos lá. Ó, pergunta para você. É IPI ou EPI? Não sei, não faço ideia e não uso isso aí. IPI. IPI. Galera, está aqui formado o nosso IPI. Não sei. Então vamos lá. Ó, eu tentei colocar aqui no microscópio e ao mesmo tempo na câmera térmica. Então vamos fazer um teste bem rápido, só para vocês entenderem onde está qual. No microscópio dá para ver que o capacitor está desse lado. Está pegando um quebradinho aqui? Deixa eu dar um zoom. Ó, esse está inteiro, esse está inteiro e esse está quebrado. Esse é o capacitor que está com problema. Agora na câmera térmica não dá para entender nada. Mas quando eu colocar a tensão, ó, vocês estão vendo ali o calor subindo. Beleza. A gente acha que com 2 volts não vai acontecer nada. Então vamos aumentar essa brincadeirinha aí. Ou tu acha melhor o que, Sinal? Se a gente coloca, vai subindo? Coloca, vai subindo. Coloca, vai subindo. O pessoal vai ver o calor aqui. Então vamos lá. Vai, teste com 2 volts aí, ó. Vamos ver o que acontece. Vamos deixar. Quanto segundo aí? Uns 10? É, deixa uma hora. Estou pensando. Olha os seus... Ó, 2 amperes. E é isso, acho que não vai avançar mais que isso não. Vamos aumentando, vamos aumentando. Será que vai estourar? Ó, está subindo. Está falando aí quanto está, pessoal. Estou filmando um capacitor. Pega a temperatura ali, ó. Estou pegando. Ó, está em 2.8. E acho que o capacitor já começou a riar, já. O capacitor acho que já... O consumo está até baixo. É. A gente queria ver a explosão. Está com cheiro meio esquisito. Ah, vamos direto, vai. Vamos colocar 10 volts, vai. O que for para ser vai ser. Preparado aí? Vai. Agora está aumentando. 50. Ó, está fumaçando. Ó, pega aqui, Silvio. Pega aqui, ó. Pega aqui. Aqui, ó. Está fumaçando. Ó, olha o cheiro. Olha a fumaça. Olha a fumaça. Pegou, pegou. Aqui, ó. Ó, ó. Carbonizando. Está carbonizando. Vai explodir. Vai explodir. Ó, 120 graus. Vamos subir, vamos subir. Ah, a fonte. Ah, a fonte. Galera, a nossa fonte não está conseguindo, ó. Está consumindo 5 amperes inteiro. Ó, e está abaixando a tensão. E o que vai acontecer? A gente vai pegar uma de 10 amperes agora. A gente quer ver o negócio explodir. Está um cheiro de mosquito. Chega aí, Igor. Traz a de 10 amperes aí. Vamos arregaçar isso aí. Vamos fazer pegar fogo. Carros aqui, profissionais. Bom, acho que vai dar bom. Então, vamos lá, gente. Vamos trocar a fonte aqui. Está em 220, Igor? Está, né? Se não, a explosão vai ser outra aqui. Então, vamos lá, ó. Mesma coisa, ó. 10 volts. Só que, ó. Aqui a gente vai socar. Lá é ele. Lá é ele. Ó, pega aqui, ó. Ponta com ponta, ó. Ó a amperagem onde vai. 10. Então, acho que... Eu acho que agora... Agora vai, hein. Ó, vou só diminuir um pouco a tensão para ver se a câmera térmica está pegando certinho o ponto ali. Beleza, ó. Continua pegando. Então, beleza. Eu já vou jogar 10 volts aqui com 10 amperes. Pode ir? Ó, vamos lá, então. 10 amperes com 10 volts. No capacitor, ó, que já está todo arrebentado. Ó, ó o fogo. Ó, e está consumindo os 10 amperes. Olha ali, ó. Ô, senhores. Ó, ó o cheiro de queimado. Tem, tem... Ó, vamos tentar derreter a latinha aqui. Ó a latinha derretendo. Ó, ó, ó. Está pegando... Está derretendo aqui. Vou continuar com a proteção. Vai que isso aqui estoura. Temperatura lá, ó. O fogo ficou de 40. Então, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Isso aqui vai explodir. Pessoal, uma coisa que a gente percebeu, isso daqui estava atrapalhando a câmera térmica. A gente achou que estava só 110, 118. Mas, ó, tirei, ó. Vou colocar até a mão na minha frente aqui, ó. Mas, ó, assim que a gente encosta, ó, o negócio já passou ali de uma temperatura absurda. Bom, chega de fazer experimento, né? Acho que já valeu aí a curiosidade. Vamos, de fato, reparar essa placa aqui. Vamos tirar esse capacitor. E você não precisa nem usar o soprador. É, já dá para tirar ele direto. Vou ligar aqui o ferro. Acabou o show, acabou o show. Agora é a hora que o pessoal fecha o vídeo. Olha como é que ficou o estado do capacitor. Olha como é que ficou. Depois desse vídeo aqui, o pessoal não manda mais placa para a gente, não. O quê? Tá maluco? Prefiro mandar para os caras que fazem BGA todo, do que para esses malucos que tem que estar torrado. Pessoal, a gente não faz isso toda hora, tá? A gente faz pior. Acabamos de fechar e vamos lá. Confesso que eu não testei a placa ainda, só fechei. Eu acho que vai dar bom. Adaptadores, não use adaptadores, tá, gente? Use cabo nativo. Aqui é só um teste rápido. E bora lá. Bom, assim, eu falo que eu não testei, mas eu vi que saiu o curto. Então, o máximo que pode acontecer aqui é a placa não ligar, mas danificar mais não vai, porque o curto já saiu. Girou o fã. Olha que bonito aqui, ó. Ó, já deu vídeo. Chora, porque chora. A gente acredita que seja de mineração, ó, porque, ó, o rapaz não tirou nem o plastiquinho do visor. E assim, Fábio, desculpa a brincadeira, tá? E a gente, devido à brincadeira, a gente vai te dar um presente qualquer. Além do reparo aqui, a gente viu que a tua carcaça tá bem feia, tá zoada, né? Então, a gente separou aqui, ó. Vou mostrar, ó. A gente separou aqui, ó. Essa aqui tá bonitinha, não tem oxidação. Pega em detalhe a dele, como é que tá, ó. Toda danificada, tá bom? Ó, tá toda danificada. E também o dissipador. A gente tem um dissipador aqui, ó, em melhores condições, que o dissipador dele também tá bastante oxidado. A gente não tem um backplate, só tem essas duas peças aqui, mas com certeza já vai dar um grau aí na sua placa. Então, e obviamente, a gente tá te dando, tá? A gente não vai cobrar nada por isso. Só o reparo mesmo, que a gente já tinha combinado, mas essa parte aqui a gente vai te dar. Devido à brincadeira aí que a gente ficou tentando estourar o capacitor ali. Beleza? Olha, já instalou o drive. Vamos rodar um 3D aqui, bem simples. Um Reven, tá bom? A gente não vai nem fazer consiga. É, só pra mostrar aqui. É. Que era só aquela besteirinha. Ele tinha comentado que foi chuva, mas será que foi fez a chuva mesmo? Porque às vezes a chuva deu um curto no capacitor por alguma razão e ele, puf, estoura aquela tampinha dele. Mas é isso aí, ó. 16x, 3080, 12 giga, Michael. Ó, então é isso aí. Finalizado o vídeo aí. Bom, se você quer enviar uma placa para o reparo, vou deixar o site, o e-mail aí. Se você puder se inscrever, calma, não fecha o vídeo. Se você quiser, deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário, tá? E é isso aí. Quem sabe você enviar a sua placa, possa passar aí pelo sofrimento da quima do capacitor aí. A gente ainda tá com o kit de proteção, deixa eu pegar. Cadê o kit? É um lugar pra frente. Bom, a gente faz outro kit de proteção. Beleza? Valeu. Tchau.